O Zé Luiz, meu filho, que bom que você chegou. Fala, pai. Ih, o que foi? Pai, você tá com uma cara gozada? É, meu filho, é... Você sabe, né, Zé Luiz, você já é um garoto grande, existem coisas que... Ih, pai, que papo. Parece até aquelas conversas sérias. Mas, meu filho, a conversa é séria. Então fala, desembucha, vai. Tá legal, tá, tá legal. Você ia acabar descobrindo mesmo. Mas... Pai, mas o que é isso, pai? Eu não sou o seu pai, Zé Luiz. Mas esses anos todos, pai. Eu fingi, meu filho. E Deus sabe o quanto me custou. Mas eu fingi. Não pode se ver. Não pode ser verdade, meu Deus. Não dá pra acreditar. Não pode ser verdade, meu Deus. Meu filho! E para de encostar em mim com essas tetas! Que isso, meu filho? Não fica assim, não. Vem dar beijinho na tia Zuzu. Vem! Não! Vem cá, meu filho! Vem! Ai, mãe! Mãe! Que foi, meu filho? Meu pai! Meu pai! É ele! É ela! É o... Ele já sabe de tudo. Ah, até que enfim. Já não era sem tempo, né? Ei, mamãe! Mamãe! O que, garoto? Eu sou o leiteiro. Tô só quebrando galho. Aguentava mais! Fazer papel de mãe. 17 anos fazendo isso. Segura aí, ó. Ô, dona Azul. Eu vou nessa, viu? Depois a gente acerta, falou? Tudo bem, senhor Marcos. Meu Deus do céu. Eu... Não posso acreditar, meu Deus. Meu filho! Meu filho! E tira essas tetas das minhas coisas, papai! Mãe! O que que tá vindo? Andréia. Andréia. É verdade, Andréia. Você é mulher mesmo, Andréia? Ai, querendo! O que que é isso, gente? O que que vai acontecer? Eu não posso saber! Andréia. Você é minha irmã, não é, Andréia? Ele já sabe de tudo, Andréia. Quer dizer, é Shirley. Ah, já sabe? Shirley. Tá legal. Meu nome é Sandra. Ela me chama Shirley. Eu sou uma garota de anudial. Pagaram. Eu fiz a minha parte. Você conheceu a lei? Ela se tomou ali assim, gente. Você não é outra, meu filho. A gente alugava umas menininhas saíam da agência do lado. Meu Deus do céu. O que que falta acontecer nessa casa agora, meu Deus do céu? Tem mais uma coisa. O que que é isso? Você é de cor, meu filho. Criolinho. Meu Deus do céu. O que que vai acontecer comigo? Pra onde é que eu vou? Quem sou eu? Meu Deus do céu! Meu filho! Calma, meu filho. Calma. Não entro em pânico, querido. Você já é um homem. Você não é mais uma criança. Pare com essas suas fantasias. Isso já foi, já passou. Hoje você é uma pessoa madura. Capaz de encarar a vida como realmente ela é. Zé Luiz. Zé Luiz, meu filho. Tem um mundo lá fora. Um grande mundo. Um mundo à sua espera. Panto pra ser conquistado. Vá, Zé Luiz. Vai lá e diga. Eis-me aqui. Vá lá e diga. Eu vou vencer. Diga isso e você vencerá, Zé Luiz. Vá, meu filho. Vá em frente. Vá alto. Conquiste o seu espaço. Coragem. Zé Luiz, corra. Corra muito mais. Ande. Corra. Vai com tudo, Zé Luiz. Ah, meu filho. Não esqueci de dizer. O mundo é falso.